Olá gente bonita, como vão vocês? Espero que tenham iniciado 2021 de uma maneira boa E hoje eu vou falar de um cara que há muito tempo penso em falar aqui Porque dos motociclistas que eu conheço, ele é o que eu mais admiro E em verdade, de poucas coisas eu posso dizer que eu sou fã Eu sou apaixonada por muitas coisas, mas eu não sou muito adepta ao fanatismo Então de poucas coisas eu me assumo verdadeiramente fã Mas por esse cara eu tenho uma profunda admiração Pela história dele, pela personalidade dele, pelo trabalho dele E eu confesso que eu faço esse vídeo com a permanente sensação de que jamais vai ficar bom o suficiente Porque talvez eu não consiga falar aqui todas as coisas que eu penso a respeito E das inúmeras formas que a história e o trabalho dele me acompanharam Inclusive e principalmente em momentos difíceis também da minha vida E que a moto foi para mim, assim como foi para ele, uma espécie de refúgio E a estrada foi a cura E então, partimos com nossas motocicletas Para tentar descobrir que tipo de pessoa vamos nos tornar E em que tipo de mundo vamos viver Mas e aí? Bora para mais um vídeozinho? Ao falar de Estrada da Cura Eu deixei uma pista Sobre quem é o motociclista do qual eu estou me referindo Certamente Alguém que já conheça um pouco do trabalho dele Já entendeu De quem eu estou falando, né? Mas se você não conhece Fica aí o convite para você conhecer um pouco mais Sobre essa figura marcante O cara do qual eu falo Sem mais delongas É o Neil Peart Mais conhecido Por ter expressado sua vitalidade Por meio das baquetes Por meio da bateria Da banda Rush Assim também como fez Lindíssimas letras Para a banda Que inclusive Músicas que Me acompanham E que você pode conferir Algumas das minhas favoritas Lá na playlist Do Relatos de Motocicleta No Spotify Certamente seria possível falar Bastante coisa também Sobre a carreira musical dele Mas não há meu ponto aqui Eu quero falar um pouco da história dele E de como ele relatou isso No livro A Estrada da Cura Ghost Rider No primeiro momento Vocês podem pensar Que esse é um vídeo Sobre uma história triste De alguém que precisou Realmente se reinventar na vida E que se deparou com Obstáculos Realmente Desafiadores Mas Esse não é um vídeo Triste Pelo contrário Ele é um vídeo Sobre vida Sobre estrada Sobre motos Sobre como Elas nos ajudam A superar muitas Das adversidades Que nós passamos Né? E esse livro Estrada da Cura Ele é um relato Disso Bom O Neil Já era casado Mais de 20 anos Com a esposa Jack E tinha uma filha Só que ele acabou Perdendo A filha Selena Em um acidente de carro E em seguida Alguns meses Depois Ele fala No livro Que o que os médicos Chamaram de câncer Era claramente Um caso De coração Partido A esposa dele Não conseguindo lidar Com o luto De ter perdido A filha Acabou desenvolvendo Um câncer E Vindo a falecer Também O nosso caro Baterista Então Se depara Perdendo A sua família Inteira Praticamente E como você Supera isso Né? E aí Ele pergunta Inclusive No livro Como eu disse Esse livro Me acompanhou muito Em muitos momentos Difíceis Então Eu lembro De várias situações Separei algumas Também Mas tem uma parte Que ele fala Lembro-me De ficar pensando Como alguém Sobrevive A uma coisa Dessas E quando Sobrevive Em que tipo De pessoa Se transforma Eu não sabia Mas ao longo Daquele tempo De luto Tristeza Desolação E completo Desespero Alguma coisa Dentro de mim Parecia determinada Seguir em frente Algo Aconteceria Depois ele fala Também Em outra passagem Que Ele se apega A algo Que ele não sabe Muito bem O que que é Que supõe Que é a vida Então ele segue Para uma jornada De moto Sempre muito Apaixonado Por motos Já tendo Uma Uma história Com as motos Já tinha viagens Em turnê Mesmo com a banda Ele foi Numa turnê Com a moto Realmente Muito apaixonado E nessa viagem Referente A esse período Difícil Da vida dele Ele foi Com uma BMW R1100GS Né E rodou 90 mil Km Porque diante Da situação Em que ele se encontrava Andar de moto Desbravar Ir em busca De beleza E verdade Era a única coisa Que ainda fazia sentido Para ele De alguma forma Inclusive na letra Ghost Rider Ele fala um pouco Sobre isso Continue viajando Para o norte E para o oeste Então circule O sul e o leste Mostra-me beleza Mesmo que não Haja paz Para o viajante E é realmente Impressionante O poder Que as motos Têm Porque mesmo Que Possamos estar Frágeis Fisicamente Fisicamente Ou emocionalmente As motos Ainda assim Parecem Uma espécie De cura Uma espécie De terapia Mesmo que Às vezes A gente tenha receio De que algo Possa dar errado Em outra passagem Ele também fala Que em um canto Escuro Da minha mente Havia o temor De que talvez Nunca mais Voltasse para casa Esta seria Uma jornada Perigosa Ele fala Depois Não exatamente Nessas palavras De que Ficar Na casa de campo Sofrendo Luto Também era Uma jornada Igualmente Perigosa Então Ele seguiu Pensei Mais de uma vez Em desistir De vez Daquela ideia Quem precisa disso Nem estou Me divertindo E não acho Que eu esteja Forte o suficiente Para lidar Com isso Nesse instante Por que Não dou Meia volta Retorno Para a casa Do lago E fico Escondido Lá por mais Um pouco Mas não Essa também Poderia ser Uma estrada Perigosa Agora sim A passagem Que eu estava Me referindo Antes E é muito bacana Como no livro Tu vai seguindo Cada etapa Da jornada Da jornada dele Do ponto de vista Psicológico Do ponto de vista Prático Também Nas motos E tudo mais Acompanhando as cartas Que ele manda Enfim Vai conseguindo Vivenciar aquilo Principalmente Quando ocorre Identificação Então É realmente Uma experiência Única Mas claro Que isso Foi para mim É a experiência Que eu tive Com esse livro Pode ser Que você leia E não se agrade Mas Em última instância É um livro Sobre paixão Pela vida Paixão pelas motos E resiliência Capacidade De se levantar Mesmo Depois De a vida Te dar um soco E te deslocar Completamente E ele fala Também Sobre essa questão Da resiliência Eu cito Eu parecia Estar blindado Por algum instinto De sobrevivência Algum reflexo Interno Que se atinha A convicção De que Algo aconteceria Devido a uma força Ou falha De caráter Nunca me questionei Por que Deveria sobreviver Mas apenas Como O faria E esse como Assim como Já sabemos Envolvia As motos E cito Outra passagem Pilotar uma moto Com concentração Total Dedicar atenção Infinita A estrada Em constante mudança E ao trânsito Isso bastava Para manter A maior parte Do meu cérebro Ocupado Meus pensamentos Também se acalmavam Com o movimento Pela espécie De transe Proporcionado Pela vibração Contínua Pelas curvas Pelos solavancos E pelo mundo Vindo até mim Quilômetro Após quilômetro Hora Após hora Mas enfim Eu poderia ficar listando passagens e falando sobre esse livro, sobre a história dele, por muito tempo. Mas acho que aqui eu já dei, pelo menos, uma introdução do que significa esse livro e de como ele aborda. Infelizmente, nós perdemos essa grande figura em janeiro de 2020. Mais uma façanha que 2020 trouxe para a gente, né? Ele faleceu com 67 anos, pilotou motos até o fim da vida, mesmo lidando com um câncer no cérebro que ele escondeu na maior parte das pessoas, né? Para não lidar com isso de uma maneira mórbida logo nesse sentido, porque já era uma fase terminal, né? Ele optou por lidar com a vida e aproveitar aquele momento que ele tinha. com coisas boas e não ficar falando sobre o problema, né? Sobre a finitude, enfim, sobre a doença, né? Ele optou por viver e aí andava de moto, mesmo doente. E depois veio a falecer, né? Com 67 anos. O que também é algo digno de nota, né? Até no fim da vida dele, ele manteve a mesma postura na sua forma de lidar com a vida. Viveu e aproveitou os momentos. Depois desse período Ghost Rider, que ele chama, né? Que foi o período do livro, o período do luto e desse processo de sobrevivência. Aqui eu vou dar um spoiler do livro, né? Mas, enfim, é um spoiler da própria história dele. Depois ele consegue mudar um pouco essa jornada. Ele sai dessa fase Ghost Rider e vai para uma jornada mais harmoniosa e iluminada, na qual ele volta a se encantar, de fato, com a vida. Acaba encontrando uma outra esposa, uma mulher pela qual ele se apaixonou fervorosamente. E retoma a vida, retoma a banda, que ele tinha dado um tempo nesse período de luto, né? E aí, então, retoma a ideia do livro, que era uma ideia que ele tinha ali, mas que ele não estava preparado ainda para falar a respeito, contar a história dele, de fato. Contar, entre aspas, né? Vamos relatar aí a sua jornada, os lugares nos quais parou, o que viu, enfim. E depois que ele sai dessa fase Ghost Rider, dessa fase obscura, ele consegue, então, escrever o livro. E essa segunda fase da vida dele, que ele já saiu desse período obscuro, se reflete também na banda, nas letras da banda, né? Já são músicas um pouco mais otimistas em relação à vida. Mas, enfim, né? Eu só queria demonstrar o quão marcante foi a figura dele. Fazer aqui também uma espécie de homenagem à história e ao trabalho dele. E dizer que, bom, o Estrada da Cura é um livro muito interessante de ser lido. Se você gosta desse tipo de obra, vale muito a pena. A maneira como ele relata a viagem dele é muito interessante. Se você gosta do Neo também, ou, enfim, tem alguma coisa a acrescentar aí, que certamente tem muita coisa também sobre ele a acrescentar. Deixe aí nos comentários. Deixe nos comentários também aí a sua música favorita da banda Rush. Se você tem uma, né? Se você gosta da banda. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.